Papai, eu vou ficar gorda igual a mamãe? Após ouvir essas duras palavras saindo da boca da nossa filha Sofia de 11 anos, minha esposa desabou no sofá com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Tínhamos tentado de tudo, exercícios em jejum, corridas, academias, dietas que só tinham aveia, frango e salada, cortamos carboidratos depois das 18, eliminamos o açúcar e a gordura e tomamos água com limão após acordar. Ela nada adiantou. O peso na balança nunca diminuía. Ela ficou com o coração partido. Sua vida era governada por uma barriga mole e saliente. O pior de tudo foi quando ela olhou para mim e disse eu gostaria de desaparecer, mas isso me deixou completamente impotente. Minha esposa sofreu todos esses anos e pelo quê? Por nada? Esse foi o momento mais doloroso do nosso casamento. Mas, ó, eu sou grato por isso, porque esse momento, o humilhante das nossas vidas, nos levou a conhecer o Dr. John, que nos revelou um ritual matinal de três minutos mantido em segredo por uma tribo no Vietnã, um grupo de pessoas que não faz ideia do que significa obesidade. Esse segredo é tão poderoso que, em poucas semanas, fez Jéssica Rodrigues, uma paulista de 44 anos, mãe de duas lindas meninas, dissolver do nada 23 quilos de gordura do seu bumbum, dos seus quadris, dos braços e do rosto. E saiu disso pra isso. Sua família e seus amigos ficaram admirados com seu corpo tonificado e pernas sem celulites e imploravam pra saber qual era o seu segredo. A gente fala muito sobre comprar uma ação, mas, poxa, tem gente que vem e pergunta assim, ah, beleza, eu tô comprando, mas e aí, quando que eu vou ganhar dinheiro? Eu nunca vou vender isso daqui, né? Claro que tem os dividendos, né? Mas a pergunta é, quando é a hora de vender uma ação? Isso aí é, putz... Porque eu vejo que, às vezes, comprar é mais fácil... É muito mais fácil. É muito mais fácil escolher um momento bom de comprar do que o momento de vender. É verdade. Porque você olha hoje o mercado, você fala, pô, isso aqui tá descontado, o Banco do Brasil tá assim, tá assado, e aí você compra. Quando você compra, você tá no game. Quando você tá no game, aí você começa, às vezes, a enxergar isso de uma outra forma, começa a ter muitos vieses na sua cabeça e você fala, putz, será que agora é a hora de vender? Não, mas eu acho que pode subir mais, eu acho que pode, não sei o que lá, o projeto lá pro futuro, etc. Você entra num parafuso, quando você vê, tem ações que caem, cara, 90% na sua cabeça. Putz, era tão óbvio ter vendido lá em cima, né? Por outro lado, às vezes, você decide vender antes da hora e a gente abre mão de valorizações como a da Unipar, né? Que multiplica em 450 vezes o seu preço de entrada. Então, quando que é a hora de vender uma ação, de fato? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que a ação não foi feita para vender, foi feita para comprar. E quando eu disponibilizo uma ação, eu não tenho assim, eu não interpreto que eu vou vender a ação. Eu vou simplesmente mudar de trajetória, tá certo? Eu estou vendendo uma Williams para comprar uma Mercedes, em Fórmula 1, entendeu? Quer dizer, aquela que vai me proporcionar melhor resultado. Há não muito tempo atrás, eu vendi toda a minha posição que eu tinha de Itaúsa. Por quê? Porque quando chegou no fim do ano, eu fiz uma... Eu fiz... Juntei todos os dividendos e fui avaliando. Quem foi dando... A Itaúsa, o Bradesco, o Itaú, estava em último lugar. Falei, bom, então isso aqui não serve. Então, deixa eu trocar. Interessante. E troquei, tá entendendo? Porque você... Porque...